A Kim Mourão é uma loja que oferece variedade e qualidade em materiais de acabamento para construção, além de um atendimento personalizado para seus clientes. Conheça a excelência da Kim Mourão no site ou na loja física e construa uma parceria de confiabilidade. Quer inovar na gestão do seu negócio? Então conte com a 4AG Consult para ajudar você a melhorar a performance da sua empresa com resultados e excelência nas áreas financeiras, contábil e operacional. Acesse o site e saiba mais. Usinagem técnica e industrial. A Usintec está presente no setor automobilístico, na fabricação de dispositivos e também nas áreas que envolvem trabalhos e desenvolvimento de projetos, protótipos e automação industrial. Acesse o site ou entre em contato. Presente no mercado brasileiro há mais de 50 anos, a Acrevia desenvolve soluções e peças em borracha e silicone e em todos os processos possui tecnologia, experiência e a certificação de qualidade NBR ISO 9001. Confira em acrevia.com.br Mundo Empresarial. Mundo Empresarial. Oferecimento de Romave Usinagem. Há mais de 20 anos no mercado, dispondo do que existe de mais moderno, em termos de tecnologia, na produção de peças para máquinas industriais. Acesse nosso site e saiba mais. FAUS Engenharia, uma empresa especializada em projetos executivos em diversas áreas da engenharia, com empreendimentos públicos e privados na região de Sorocaba. Acesse nosso site ou entre em contato. Olá, um ótimo dia e sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial. E como eu já havia informado no programa anterior, hoje continua diferente, dá para notar, né? É nossa edição de ano novo e para compartilhar comigo este momento tão único, ele está aqui de volta. Samuel Paixão. Olá, Larita. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, graças a Deus. Olá para você aí de casa também. Obrigado, viu, Lar, por poder compartilhar contigo deste momento. E vamos agora apresentar para vocês aí de casa algumas empresas que se destacam no universo do empreendedorismo, né, Lar? É isso mesmo. Então, simbora para os destaques do dia. E não perca no programa de hoje a história da Smart Administradora de Condomínios, uma empresa de Santo André pautada pelo respeito, comprometimento e agilidade. E na edição de hoje você vai conhecer a história da sociedade da Ibeagro, empresa com sede em Paulínia, que atua há 34 anos na produção de laranja in natura. Não perca! O programa Mundo Empresarial está no ar. A união de experiências profissionais normalmente resulta em uma parceria de sucesso, não é? Assim aconteceu com os sócios da Administradora Smart, que desde 2011 atuam com grande sucesso na administração de condomínios. Confira na reportagem de Esdras Pereira. Uma história pautada na agilidade, comprometimento e respeito com os clientes. Assim tem sido a trajetória da Smart Administradora de Condomínios, com sede em Santo André. Esse caminho começou a ser construído em 2011, quando a Tatiane e o Rodrigo, que são advogados, já prestavam serviços para condomínios, na região do ABC. Mas eles queriam mais. Sonhavam transformar esse tipo de trabalho na principal frente de atuação. Começamos esse negócio em 2011, imaginando oferecer um serviço diferenciado, personalizado para os clientes, buscando fazer um atendimento diferente para os nossos clientes, indo um pouco na contramão da nossa concorrência na região, na Grande São Paulo. Desde o início, eles compreendem a responsabilidade que carregam, pois atendem clientes de várias regiões do estado de São Paulo. Quando iniciamos o trabalho com a Smart, foi para fazer diferença. Realmente trazer um atendimento personalizado, mais ágil. Situações de condomínios normalmente são emergenciais, precisa de uma agilidade mesmo no dia a dia. Esse é o propósito, a gente ter qualidade de atendimento, qualidade de resposta. Com a Smart, moradores de condomínios podem ter o controle de tudo na palma da mão. Todos os moradores conseguem ter acesso aos números, à vida financeira do condomínio. Nós temos um departamento de comunicação que ajuda muito no dia a dia. Então, estando com o aplicativo baixado, todas as informações do condomínio chegam rapidinho para todo mundo. A vida dos síndicos também é facilitada com o trabalho. O Carlos foi um dos primeiros a confiar na Smart. O papel da administradora hoje é um papel fundamental, como um norte para os síndicos, que precisam sempre de uma grande orientação na parte jurídica, seja na parte de relatórios, seja na parte de controles internos. E a Smart, para a gente, traz esse grau de satisfação. A empresa foi se consolidando no mercado ao longo dos anos e se transformou em um ambiente familiar. São mais de 25 colaboradores para garantir a eficiência do trabalho. Nossa primeira colaboradora está com a gente até hoje. Então, isso é importante, porque o cliente se sente acolhido. A gente conhece a história do nosso cliente e consegue fazer um atendimento realmente personalizado. E se a Smart tem sido reconhecida pelo trabalho de qualidade, o objetivo é continuar colhendo bons frutos e até mesmo ampliar os serviços. Eu gosto muito de dizer que queremos crescer, queremos aumentar sempre o máximo possível, mas não a qualquer custo, não ao custo dos nossos valores e dos nossos princípios. Obedecendo tudo isso, a gente quer crescer para onde der. O grupo Shark nasceu em 1960 e uma das empresas que compõem o grupo é a Shark Máquinas. Com 16 anos de forte atuação no mercado agrícola e de construção, a Shark Máquinas é a maior e mais completa concessionária autorizada da marca New Holland Construction no Brasil. E para manter o melhor atendimento, hoje contam com a Matriz na capital paulista e mais 10 filiais nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O grupo Shark nasceu em 1960 com uma fábrica de implementos agrícolas. Foi a época que os primeiros fabricantes de tratores chegavam no Brasil e o grupo Shark começou com uma empresa em palotina fabricando em primeira. Aliando o melhor atendimento junto a uma equipe qualificada, a Shark Máquinas comercializa e distribui a mais completa gama de máquinas da linha amarela, como retroescavadeiras, mini carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, dentre outros produtos, todo o trabalho oferecido em vendas e manutenção torna a empresa um espelho para o mercado e para seus clientes. Queremos prestar o melhor serviço do mercado. Esse é o diferencial que a gente apresenta para o cliente, mostrando que o nosso produto tem credibilidade, atrelado à qualidade do produto, então nós vamos buscar essa confiabilidade e prestar uma excelência em serviço para o nosso cliente. O diferencial da Shark Máquinas é a disponibilidade de peças e segurança, o que a torna líder no segmento em que atua. O atendimento qualificado de todos os seus 180 colaboradores, desde a parte comercial até a manutenção, reflete em uma empresa ágil e inovadora, que agrega valor aos produtos distribuídos através da excelência nos serviços oferecidos. Exemplo disso é o programa de excelência em pós-vendas, que é oferecido pela empresa. Você tem que ter uma mão de obra qualificada para fazer esse trabalho. E esse é um problema. O mercado alternativo muitas vezes não oferece isso. Então o que nós oferecemos é uma garantia da mão de obra qualificada. O que vai ser feito e por que vai ser feito. O outro é a qualidade. Porque as pessoas hoje têm que entender que o menor custo não significa o menor preço. O trabalho da Shark Máquinas tem resultados surpreendentes. O comprometimento com os seus clientes faz com que a empresa alcance um alto nível de satisfação, que envolve três pilares. Estoque de peças adequado, logística eficiente, além de qualificação e gestão de pessoas. A empresa busca o crescimento sustentável e se torna cada vez mais referência no setor. A confiabilidade oferecida, o conforto ao cliente e a tecnologia de ponta destaca a Shark Máquinas no mercado e a incentiva na busca constante de crescimento, junto à sua missão e valores. O sucesso do nosso cliente, manter a máquina dele trabalhando, ter uma disponibilidade de peça adequada, ter um melhor preço, para que quando ele trocar esse equipamento, seja a primeira marca que ele lembre, seja a Shark Máquinas e o grupo Shark. Agora, você vai conhecer uma empresa 100% brasileira que atua no desenvolvimento e na fabricação de peças de borracha e silicone para diversos setores da indústria e do comércio, a Acrévia. Quem diria que a antiga Casa da Borracha, fundada lá na década de 70, pelos irmãos Francisco e Márcio, se tornaria uma das maiores fabricantes de borracha e silicone do Brasil. Com mais de 50 anos de história, a Acrévia Borrachas e Silicones é uma empresa familiar, hoje administrada pelos primos Valéria e Marcelo, que seguiram os passos de seus pais e transformaram a Acrévia em um grande sucesso empresarial. Nossa história, ela começa com os nossos pais, com uma pequena loja de comércio, que comercializava peças de borracha e mangueiras em Santana, um bairro de São Paulo. A Acrévia Fabrique desenvolve qualquer tipo de peça de borracha e silicone, prensada, injetada e perfis extrudados ou trafilados, desde um diafragma para motorzinho de dentista até um coxinho industrial. Desde a área médica, odontológica, área de mineração, o que mais? Guarnições de câmaras frigoríficas, junta de dilatação para pontes, estradas. Hoje, também, um mercado muito bom é a área fotovoltaica, então entra muita viração de borracha nessa área fotovoltaica. A Acrévia conta com uma equipe de técnicos e engenheiros especializados em trazer a solução e a tecnologia necessária para cada produto, que é planejado e desenvolvido de forma personalizada. Não é à toa que a empresa já coleciona em seu portfólio mais de 3 mil projetos de sucesso. Nós temos clientes de mais de 45 anos, estão conosco há 50 alguns. Eu acho que nós temos um atendimento personalizado, voltado para a necessidade do cliente. Nós vamos estudar qual temperatura de trabalho, se existe algum meio em que ele possa sofrer algum ataque químico ou outra coisa. e vamos adequar esse elastômero, a formulação, e fazer os protótipos, fazer testes, colocar a campo. Nós temos laboratório de ensaio físico aqui na Acrévia e a gente vai avançando por esse lado até a satisfação plena do cliente. O sistema de qualidade da Acrévia é certificado pela ISO 9001. A empresa também é sustentável, preocupada com o meio ambiente, reaproveita e dá destino correto a todo o resíduo gerado na produção. O futuro para nós é agora. Nossa equipe de colaboradores recebe um treinamento intensivo, nós investimos na área de prototipagem 3D, impressão e corta laser para agilizar e trazer rapidez para os nossos clientes. Laísa, nós vamos agora para um rápido intervalo. Mas já voltamos com muito mais no Sai Daí. Entender para atender. Foi com essa filosofia de pensamento que a Ivi Studio Beauty aprimorou seus atendimentos. E hoje oferece uma experiência marcante e relaxante para suas clientes. Um brechó repleto de variedades, produtos novos, peças selecionadas e até vintage. Conheça a loja física em Hidaiatuba e nas redes sociais. Conde com envio para todo o Brasil. Maria Vitina Brechorre, significando novas histórias. Desenvolvimento e fabricação de resinas à base de poliuretano vegetal. A Imperveg produz, através do processamento químico do óleo de mamona, resinas impermeabilizantes. Por não conterem em sua composição materiais voláteis ou metais pesados e serem isentas de toxicidade, são ideais para ambientes confinados ou reservatórios de água para consumo humano e alimentos. Com alta resistência química e ao intemperismo. Além disso, o produto é biodegradável. Imperveg. Sua melhor escolha. A Fomtec Service atua na área de manutenção e instalação industrial eletromecânica, oferecendo montagem e linha de envase com prestação de serviço de mão de obra qualificada, instalações, supervisão, segurança do trabalho e automação, além de pipe rack, remoção e turnkey. São mais de oito anos oferecendo a todo o Brasil e a América Latina o que há de melhor. Fomtec Service, sua indústria em boas mãos. Entre em contato. Veremos agora uma empresa que se destaca pela experiência em seu segmento e supera as expectativas dos seus clientes a cada ano. Mônica e Evelyn, duas irmãs. Sonhos em comum. Com carreiras em outras áreas, elas encontraram o caminho da estética como sendo um empreendimento promissor e decidiram abrir a Eve Studio Build. O sonho começou com a minha irmã, que tinha o desejo de fazer um curso de micro. E eu incentivei ela a fazer. Falei para ela, não, vamos que eu vou junto com você. E aí a gente se apaixonou no primeiro curso e foi se especializando. E logo montamos o estúdio. E aí a gente entendeu que a necessidade também no lugar era interessante. e foi investindo e fazendo cursos e trazendo mais coisas para cá. Oferecendo atendimento personalizado, o espaço conta com um ambiente agradável e bastante receptivo. A equipe trabalha com os melhores equipamentos do mercado, que possibilitam o trabalho adequado para cada necessidade. Quando a gente pensou em montar o estúdio, a primeira coisa que a gente queria trazer é o que tem nos melhores bairros, para cá, numa sofisticação. Mas para que fosse acessível a qualquer pessoa. E principalmente, trazer um tratamento de pessoalidade. Eu acho que é importante o cliente se sentir único no espaço. Entender para atender. Foi com essa filosofia de pensamento que a Eve Studio Build aprimorou seus atendimentos. E hoje oferece uma experiência marcante e relaxante para suas clientes. A gente trabalha com extensão de cílios. A gente também tem a micropigmentação, que também a gente chama de fio a fio, né? Porque ela é fios realistas. Que também é um serviço que é cobrado muito caro em outros lugares. E a gente oferece ele aqui. Como diferencial, além de profissionais qualificados, a Eve Studio Build oferece um trabalho único na região de estética corporal. Tratando sua pele de uma maneira única e saudável. Toda a parte corporal, drenagem, massagem modeladora. Todos esses serviços são oferecidos. E parte também facial, limpeza de pele também. Com os clientes satisfeitos, o Studio Build recebe indicações diariamente. E por isso, muitos planos para o futuro estão prontos para serem colocados em prática. O segredo de tudo isso? Acreditar no investimento. Você tem que ouvir o seu cliente. Nós nos adequamos a ele, trazendo o nosso sonho, aquilo que a gente acreditava. Mas também entendendo que o cliente, ele precisa ser ouvido sempre. É uma satisfação quando nos deparamos com empresas que se consolidaram no mercado, não é? Você vai assistir agora a trajetória da Danflow, que há mais de três décadas atua no segmento industrial na fabricação de conexões tubulares. A Danflow se especializou na fabricação da linha de conexões tubulares OD em aço inoxidável. Mas essa história tem muito da tradição familiar que a empresa carrega. Quem iniciou tudo isso foi meu pai, que chegou no Brasil em 55, né? E deu início a uma relação com a parte de laticínios, principalmente, de leite, fundando em 1960 a Inoxil. A Danflow era um setor de dentro da Inoxil, que a gente achou por bem, em função da peculiaridade da produção, tornar-se independente. E foi assim em 1987. Dinamarquês de nascença, o Ville seguiu os passos do seu pai. E hoje oferece em seus serviços uma tecnologia de ponta, trazida da Dinamarca. A linha de produção seriada de curvas, T's e reduções, atendem às especificações técnicas e de qualidade. São acessórios que a gente utiliza na movimentação e transporte de fluidos, dentro de uma indústria. Normalmente são indústrias que necessitam de sanitariedade, né? Por exemplo, indústria alimentícia, indústria de bebidas, química fina, cosmética, farmacêutica, né? São essas indústrias que necessitam de sanitariedade nas suas linhas e é obrigado à utilização do ácido inoxidável. E foi em cima desse material que a gente se especializou em produzir, em fazer as conexões tubulares. A Danflow também se preocupa com a sustentabilidade durante a fabricação. Com o espaço privilegiado, a empresa elimina corretamente os resíduos, anulando todo tipo de agressão à natureza. Outro ponto importante e diferenciado fica na qualidade dos materiais produzidos, reduzindo as chances de erros na produção. Esse é um dos grandes características desse processo produtivo, né? Que é minimizar a produção de resíduos. Através dos padrões internacionais de qualidade, a Danflow é rigorosa quando o assunto é cumprir prazos junto aos clientes. Aqui, a ideia passa pela inesgotável busca pela eficiência em todos os processos. Eu diria pra você que foi o que segurou a Danflow nos últimos anos. Foi o atendimento, a preocupação com o cliente, em atendê-lo rapidamente. Para o futuro, o objetivo é manter o processo de melhoria contínua das atividades, sempre buscando entender o mercado e garantir satisfação de clientes e parceiros. A gente tem interesse em ver a empresa crescer, em ver a empresa poder também trabalhar com mais produtos da linha do tubular, que a gente hoje não tem no nosso leque, mas poderíamos vir a ter. Eu te convido a assistir agora a uma história daquelas que inspiram. O programa Mundo Empresarial teve a honra de conhecer de perto a brilhante trajetória dos irmãos Bardim, considerados o nome forte da laranja in natura. Tradição, história e muito trabalho são características marcantes de um cenário que começou lá em 1982, quando surgiu o grupo Irmãos Bardim Agronegócios. Começamos com o comércio pequeno, que era uma banca de feira, e a partir da feira, avisando um comércio um pouquinho maior, foi que a gente partiu para o SEASA. Com a sociedade consolidada dois anos mais tarde em Campinas, o grupo Ibeagro expandiu seus negócios em São Paulo e no interior, garantindo a produção de diversas variedades de cítricos, distribuídas em laranjas, limões, limas, tangerinas e outras. Desde que começamos na cítricultura, pensamos sempre em plantar ou produzir o que o mercado mais procura, o que tem melhor comercialização, tanto para o mercado interno, como também para o mercado externo. Em suas propriedades, o grupo possui um total de áreas cultiváveis de um pouco mais de 4 mil hectares. O caminho da laranja passa pelos cuidados especializados em cada etapa da produção, desde o tratamento do solo, utilização de mudas da melhor qualidade e variedades mais adequadas para cada tipo de solo e clima. Nesses 34 anos de história, já foram feitas 14 aquisições de fazendas espalhadas em todo o estado. São mais de 1,5 milhão de pés e mais de 25 variedades. Chegando aqui no PAC, os produtos são selecionados e separados para distribuição. As frutas passam pelo processo rigoroso das máquinas de tecnologia importada, garantindo a durabilidade e sabor. Essa é a finalização praticamente da fruta e tem que ter embalagens, acompanhamento, classificação de fruta. E estamos tentando modernizar o máximo possível, devido que também a gente sempre priorizou o campo e o PAC a gente nunca deu tanta importância. Hoje nós também estamos priorizando bastante os PACs, estamos modernizando, trazendo tecnologia. Além das frutas, o grupo Ibeagro também enxergou o mercado do café como sendo promissor no futuro. E para esse futuro, a família pretende continuar com os negócios, dando continuidade à tradição que garantiu o sucesso e alegria de uma geração inteira. Somos produtores de café também que estamos fazendo praticamente da produção até, estamos pretendendo até, inclusive, fazer a torre e façam também de botar uma marca nossa no mercado, se Deus quiser. Nosso programa está chegando ao fim. E como não é diferente dos demais finais de semana, hoje tivemos a oportunidade de conhecer empresas surpreendentes, não é mesmo? E aproveitando a oportunidade, temos uma dica para te dar. Se você também deseja fazer da sua empresa uma referência, o que o pessoal que está nos assistindo precisa fazer para participar do nosso programa aqui na Tela da Band, Samuca? Olha, é só não perder tempo, viu? Basta enviar um e-mail para contato arroba mundoempresarial.tv.br e, claro, nos acompanhe também através das nossas redes sociais. Temos sempre muitas novidades por lá. E uma outra dica é que no nosso canal oficial do YouTube, o youtube.com.br Programa Mundo Empresarial, você encontra essas e outras reportagens. Não é mesmo, Laísa Diorio? Pois é, tem muita coisa boa por lá. Então não deixe de acessar, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque dessa forma você acompanha todo o nosso conteúdo. Nossa última edição de 2020 fica por aqui. E com ela, levamos um grande aprendizado. Realmente, este ano não foi fácil. Mas temos fé que em 2021, muita coisa boa está por vir. É isso, e nós desejamos a você e sua família, viu? Um feliz 2021, repleto de paz, união e muita saúde. E com a esperança de que dias melhores virão. É isso, neste ano que se inicia, eu espero você aqui comigo, coladinhos na tela da Band. Sintam-se abraçados e feliz ano novo para todos nós. Então, até o ano que vem, logo mais. Tchau! Tchau! A VData Tecnologia atua há mais de 15 anos no mercado e desenvolve sistemas, aplicativos e demais soluções. Atualmente, está lançando o sistema Jet Control, que visa otimizar sua rotina administrativa e gestão. Acesse vedata.com.br. A Vila Encantada Residencial Sênior é uma casa de repouso para idosos com assistência ambulatorial 24 horas, acompanhamento nutricional, assistência social e demais serviços com acolhimento familiar. Entre em contato. A melhor idade merece o melhor da vida. O seu projeto industrial precisa das mãos certas. Somos o Grupo Marcato. O Grupo Ibeagro atua há mais de 40 anos na produção de cítricos distribuídos em laranjas, limões, limas e tangerinas. Uma empresa familiar cujo principal diferencial é a atenção e os cuidados especializados que são aplicados em todo o processo de produção, incluindo o solo, escolha das mudas e tecnologias. Com máquinas, produtos e sistemas de irrigação modernos, o Grupo Ibeagro conta com mais de um milhão e meio de pés no estado de São Paulo. Conheça mais em ibeagro.com.br Música 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 Música